Olá galera, mais uma vez estamos aqui, professor Wagner Curso. Agora vai hashtag vencer sucesso, vem com a gente aprender um pouco mais de física e na aula de hoje, movimento humano simples, aula de número 2, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as equações de posição, velocidade e aceleração nesse tipo de movimento que é sucesso para o seu vestibular. Olha só, gente, se a gente for analisar o movimento harmônico simples, a gente tem que relacionar esse movimento com o movimento circular. Então eu fiz uma circunferência aqui para a gente tentar entender trigonometricamente como funciona uma circunferência. Perceba comigo, a gente tem aqui um círculo, esse círculo está dividido em duas linhas, dois eixos. Um desses eixos representa o eixo dos cossenos, o outro o eixo dos senos. Eixo horizontal, cosseno, eixo vertical, seno. Beleza? Gente, quando eu tenho um elemento se movimentando a partir desses eixos, a gente vai ter o seguinte, dá uma olhada. Eu tenho um corpo aqui que está na posição zero. Se eu alongar esse corpo até a posição de amplitude máxima, chamada de amplitude positiva, o que vai acontecer? Ele vai sofrer uma força instauradora que vai tentar trazê-lo de volta para o seu ponto de posição zero. Porém, ele acelerou, e ao acelerar ele ganhou velocidade. Então ele passa aqui com uma velocidade máxima. Então a gente sabe que nesse ponto a velocidade é máxima. Porém a aceleração é igual a zero, porque não tem mais força aplicada quando ele passa aqui. Só que quando ele está com velocidade máxima, ele passa direto. A força tenta restaurar esse sistema até que ele chegue a ponto de amplitude mínima, aonde a velocidade é igual a zero. Porém aqui a aceleração é máxima. Então nos pontos de amplitude, a gente vai ter essa relação. Aceleração máxima e velocidade zero. No ponto zero a gente tem velocidade máxima e aceleração zero. Sacou? Olha só que interessante. Ao relacionar esses movimentos, a gente pode perceber o seguinte, eu quero fazer uma equação da posição, e aqui a posição é máxima. E eu preciso utilizar a função seno ou cosseno desse sistema. Como que a gente faz? Quando a gente está no máxima, que significa que esse elemento com produto cosseno, como produto de alguma função trigonométrica, tem que dar o máximo que é a amplitude. Então esse cara aqui inteiro teria que dar 1. E quando que isso aqui vai dar 1? A gente precisa de uma função em que, ao chegar na exposição de zero grau, seja 1. Quando que isso vai acontecer? Ora, cara, isso vai acontecer quando a gente estiver utilizando a função cosseno. Cosseno de zero grau é 1. Ou cosseno de zero pi é 1. Certo? Quando a gente vai analisar a velocidade, a velocidade já não é máxima nesse ponto, ela é mínima. Que função quer zero aqui? Função seno. Ah, saquei, professor. E essa velocidade é uma velocidade que está sempre contra esse movimento, porque é daquela força restauradora. Então vai ser negativa. Olha o menos aqui, tentando restaurar o sistema. Entendeu? Beleza. E a aceleração? A aceleração é máxima no mesmo ponto de posição máxima. Se a aceleração é máxima no mesmo ponto de posição máxima, a função cosseno retornando aqui ao sistema. Beleza, galera? Então assim a gente consegue compreender um pouco mais as relações dessas equações. Pensa, posição máxima, aceleração máxima, cosseno. Pensa, a velocidade é máxima quando a gente está na posição máxima. Desculpa, a velocidade é mínima quando a gente está na posição máxima. Logo, a velocidade vai dependendo da função seno, função inversa desse sistema. Beleza? Aí eu já aproveito essa aula para a gente falar do pêndulo, gente. Um corpo que está oscilando em um pêndulo, ele vai depender exclusivamente do quê? Vamos lá. O período de oscilação de um pêndulo é dado por essa equação que é 2π raiz de L sobre G. Lembra muito a do oscilador maçamola, você lembra? T2π raiz de M sobre K. Gente, T2π raiz de L sobre G mostra que o período de oscilação depende da raiz, do comprimento pela gravidade. Vamos pensar que a gente está fazendo um movimento na Terra, onde a gravidade vai ser constante. Hã? Se eu estiver fazendo esse movimento aqui na Terra, onde a gravidade é constante e 2π é um número, o período vai depender exclusivamente do comprimento do fio. Certo? Saca aí, para que não façam essa pergunta para você. A gravidade não varia, professor. Lembra do que eu falei. A gente está fazendo esse experimento aqui na Terra. Gravidade constante, beleza? Gente, se a gravidade for constante, o período vai depender do comprimento do fio. Com o quadrado, certo? Ou seja, se eu elevar o quadrado dos dois lados, eu posso fazer isso daqui, elevar isso aqui ao quadrado, que é o número, e elevar o quadrado, eu tiro a raiz. Ou seja, se eu dobrar o comprimento do fio, eu faço o que com o período? Tiro a raiz. O período se torna a raiz de 2. Ou melhor, vamos pensar assim. Se eu quadriplicar o comprimento do fio, eu dobro o período de movimento desse sistema. Beleza? Os dois aumentam, mas não aumentam proporcionalmente, linearmente. Um varia com o quadrado do outro. Certo? Ou com a raiz um do outro. Só para a gente relembrar, a frequência é 1 sobre o período. E a velocidade angular de um sistema que é chamada frequência angular é 2π vezes a frequência. Ou a velocidade angular pode ser dada como 2π sobre o período. De movimento circular, você pode lembrar isso. Dá uma olhada nas nossas aulas, que tem aulas de movimento circular, e você vai ver esses elementos aí. Gente, se a velocidade angular é 2π sobre o período, e o período é 2π raiz de L sobre G, a gente pode analisar isso aqui e definir que a velocidade angular é raiz de G sobre L. Então, a velocidade angular desse sistema, ou a frequência angular desse sistema, varia com o inverso da raiz do comprimento. Lembrando que a gente está adotando gravidade constante. Porque a gente está fazendo experimentos aqui na Terra. Caso esses experimentos sejam feitos no espaço, ou em outro planeta, em um satélite, a gravidade vai variar, e aí também vai mudar um pouco o valor dessa velocidade angular e desse período. Tenta fazer aí. Faça os exercícios. Altera a gravidade. Altera o comprimento do fio. Faça o experimento e veja como que isso funciona. É assim que você aprende. Vem com a gente. Deixe o seu like. Deixe seus comentários. E seja sucesso. Só aqui no Agora Vai. E aí a se Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto